Vem, marca a linha rojão Traz a linha pro vulgão Vem, marca a linha rojão Traz a linha pro vulgão Vem, marca a linha rojão Traz a linha pro vulgão Traz a linha pro vulgão Vem, marca a linha rojão Vem, marca a linha rojão Nós da lenha pro futebol Vem fazer a marchão Nós da lenha rocha Nós da lenha pro futebol Vem fazer a marchão Queima a lenha rocha Nós da lenha pro futebol Vem fazer a marchão Queima a lenha pro futebol Vem fazer a marchão Queima a lenha rocha Nós da lenha pro futebol Vem fazer a marchão Queima a lenha rocha Nós da lenha pro futebol Vem fazer a marchão Queima a lenha rocha